É o mais brabo da vila natal porra, esse é o cadu original caralho Esse é o homem que barulha tudo nas favelas caralho Respeita DJ Rapido 16 Ah esse é o DJ taliban terrorista dos baile porra Poca na poca, 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 na Fica de 4 na posição Fica de 4 na posição Para pra mim Olha, vem Pode vir Toma, toma, toma 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 Toma, 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 toma É o mais brabo da Vila Natal, porra Esse é o cadu original, caralho Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rapido 16 Esse é o DJ Talibã, terrorista dos bailes, porra Toca na foca na foca, na foca na foca no fica deles Toca na foca na foca na foca na foca na picadeles Toma, 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 Tom Fica de quatro na posição Fica de quatro na posição Para pra mim, olha, vem, pode vir Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma